Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo Eu vim aqui falar um pouco da minha história Como foi que eu comecei Então, eu comecei vendo vídeos na internet, na verdade Eu vendo as dicas de Lauriane e o Traegio Eu vi que dava para começar com pouco, sabe Só que aí eu comecei com uma força, sabe Daqui a pouco eu falo Então, para você abrir um negócio não é muito difícil não Acho que a principal dificuldade está na cabeça mesmo Acho que todos nós podemos Abrir, sabe Porque tem muita gente que fala Que fulano é parente de fulano, fulano consegue, fulano tem recurso, fulano tem como Mas não é bem assim não Eu vendo esses vídeos, né Eu estava em casa, estava sem fazer nada Eu estava trabalhando em São Paulo Aí devido a essa pandemia Tive que vir para cá, para o Nordeste Mas... Graças a Deus está dando tudo certo Eu vou mostrar um pouco aqui Hoje, né Já vai fazer três meses Faz três meses amanhã que está aberto Eu comecei com um pouco Depois o Drage vai mandar uns vídeos aí Uma foto de como eu comecei Comecei com pouca mercadoria mesmo, sabe Só que eu comecei com quantidade grande Agora eu vou mostrar um pouco Espera aí, deixa eu virar a câmera É, não dá para virar Deixa eu mostrar mesmo Aqui é a minha mesa de ovos Aqui está um pouco do meu estoque Dá para ver aí Aqui embaixo está uma mesa Uma porta, sabe Para colocar a mercadoria em cima Para não deixar no chão Agora eu vou mostrar um pouco aqui Das pratoleiras Dá para pegar aí Tem um pouquinho de casa, sabe Agora não Agora tem bem bastante Eu comecei com pouco, pouco mesmo Depois o Drage vai mostrar o vídeo aí Eu mandei um pouco aí Para ver aí O óleo Vou mostrar outra aqui Essa daqui não tinha não Essa daqui chegou agora há pouco Está vendo Essas aqui foram as primeiras As três primeiras pratoleiras minhas Dá para ver aí Está bacana agora, hein Ela vai estar bonita Eu comecei com um pouquinho mesmo, gente Comecei com pouco, pouco mesmo Vou mostrar aqui Aí, ó Eu mandei o menino fazer essa Isso aqui é meu caixa Aqui a ratoeira Aqui a ratoeira Aqui vai pegar os corinhos de rato Entendendo aí Aqui, ó Para guardar a sacola As etiquetas Materialzinho que nós usamos Aí Aí Tem o Essa parte de cá também Aí Dá para ver daí, não dá? Mostrar aqui, ó Ali eu uso mais no Ah, sai bastante, viu? Feijão, farinha Bom dia, boa tarde, boa noite Dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo É... Como eu ouvi o Drair falando É... Me dá dicas para Abrir novas ideias, né? Para pessoas que Queiram empreender, né? Queiram começar pequeno mesmo E... Dependendo da sua força de vontade É só sucesso Deixa eu tirar essa massa aqui Aproveitar aqui... É... Esse horário tem mais pouca... Pouca freguesia, né? É... É... Duas horas da tarde O pessoal está mais em casa, né? Aí Como Aqui é em Pernambuco É... Aqui eu estou falando de Pernambuco Negras Pernambuco Povoadozinho pequeno, sabe? É... Eu queria Gravar esse vídeo, né? Como eu Vi o Drair falando Que Dependendo do que você falar Então, gente Dando continuidade Continuidade É... Chegou um cliente aqui Eu tive que parar o vídeo Mas, além do feijão e a ração Ou... Além do feijão e a farinha Eu vendo ração também Ração sai bastante É... Uma dica que eu dou é pra Comprar ração de gato, sabe? Procura a melhorzinha marca A melhorzinha... A melhor mesmo A melhor marca de gato Porque aí você vai Ter bastante cliente, sabe? Tipo assim Cliente que já tem idade Que já é encostado já Principalmente mulher, né? Tem umas idosas Que gostam de cuidar de gato Aí o preço da ração Ele nem liga Com o preço da ração Eles... Porque bichinho de animação Cara... A gente cria mesmo Pra ver a felicidade deles, né? Mas sai bastante ração Vou mostrar aqui, ó Dá pra ver aí A ração de gato De cachorro Vou mostrar mais certo aqui Os mais são marcas Assim, sabe? Da herói É... Fisca Essas marcas aqui Dá mais certo, né? Tem que ser umas marcas boas, sabe? Porque tem umas marcas Que é fraca Aí tem muita gente Que vai pelo preço Mas o preço não é tudo, não Porque os bichos não gostam, não Tem que comprar umas coisinhas boas mesmo Aí tem feijão Farinha Milho Você entendeu? Aí Deixa eu falar agora Como foi que eu comecei Então Eu comecei a ver nos vídeos, né? Como eu falei Aí Eu... A primeira coisa que eu fiz Foi abrir o MEI Eu abri o MEI Sem comércio Sem nada A mensagem... Eu tava pesquisando na internet No YouTube Eu vi que a mensalidade dele Era 53 reais Aí eu falei Pô, mano Eu vou abrir o MEI A inventar o nome de fantasia Da empresa, né? Tudo pelo site Pelo computador E foi rápido Aí o que acontece? Depois que eu abri Eu... Fiz um pedido de um cartão No Banco do Brasil Mas eu fiz o pedido pelo aplicativo Aí tinha umas opções lá Pra você pedir o cartão Aí eu pedi o cartão É... Ourocard Empreendedor Da Visa Que é do Banco do Brasil Aí esse Ourocard Empreendedor Foi uma benção Foi com ele que eu comecei Fiz o pedido do cartão O cartão veio Depois de um mês Acho que veio antes de um mês Aí eu... Assim que o cartão chegou Fui lá no aplicativo Desbloqueei Fui lá no banco É... Coloquei a senha De seis dígitos Na Equiped Fiz tudo certinho Mas na hora de... Na abertura também Você tem que prestar atenção Na senha Porque... Aí você vai pedir O... Lá no aplicativo Vai pedir pra você Desbloquear o cartão Lá no caixa Lá no caixa eletrônico Do banco mesmo Nacional Aí o que acontece? Aí eu fiz tudo Desbloqueei Primeira dica Usar a lotação 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 do seu povoado Lotação é... Essas vans que fazem Viagem pra outra cidade Sabe? Como nós tá começando Vai ser pouca mercadoria Aí... Dá pra começar com as vans Você fala com o cara Tudo certinho Ele vai fazer... O... O carreto pra você Ele vai cobrar uma taxinha Só que aí no começo Você tem que mostrar Onde ele tem que comprar Aí no começo Você mesmo tem que ir Ou se você Tiver alguém Pra ajudar Pra começar Aí você Tem horário livre Pra ir fazer as compras Eu mesmo Eu comecei com meus irmãos Meus irmãos Ficavam aqui Eu ia fazer as compras Em outra cidade Na cidade mais próxima daqui Pegaram a gente Aí eu fiz as... As primeiras compras que eu fiz Foi lá no Açaí Na Açaí Atacadista Lá o Açaí Eles trabalham com Mercadoria de Qualidade Sabe? Aí Pra quem tá começando É melhor começar Com qualidade E preço razoável Aí foi aí Que eu comecei Fiz as primeiras compras No Açaí Até hoje Eu compro lá As mercadorias Algumas coisas Porque tem alguns detalhes Que saem mais em conta No Atacadão Sabe? Aí O negócio de alimentar Assim já é o fornecedor Já arroz Feijão O mesmo menino Que traz o feijão Em saco pra mim Ele traz o arroz Porque ele trabalha Com dois material Quer dizer Ele trabalha com bem mais Muita coisa Só que eu já peço os dois Aí Segunda dica Pra você começar Você tem que ter fé Força de vontade Se não tiver força de vontade Não vai lá Força de vontade Força de vontade É uma coisa Que você tem que alimentar Quanto mais você aprender Mais conhecimento você tiver O medo Ele morre Porque nós Temos dois motores Um É medo E o segundo É fé Qual você usa Bom dia Boa tarde Boa noite Dependendo do horário Que você esteja vendo esse vídeo Como eu ouvi o Draij falando Me dá dicas Pra abrir novas ideias Para pessoas que queiram empreender Queiram começar pequeno mesmo E dependendo E dependendo da sua força de vontade É só sucesso É só sucesso Gravar esse vídeo Como eu ouvi o Draij falando Que dependendo do que você falar Obrigado Draij Obrigado Lauriane Reis Pelas dicas que vocês dão E por ter criado esse canal Que cada vez mais está crescendo E com fã em Deus Vai aumentar cada vez mais Obrigado aí Fica com Deus Abraço